Helena! Helena! Cadê a minha filha? Onde está a Leninha? Tua filha? Se você fosse pai de verdade, tudo isso não estaria a acontecer aqui com a minha filha. Mas não a única coisa que você sabe fazer é essa coisa de bonata que você faz aí na rua. A rua hoje anda perigoso, do jeito como está, por sua causa. Jesus! Quem a viu pela última vez? Onde está a minha filha? Fica! Onde escondeste a minha filha? Para com isso, pá! Calma! Para! Isso não vai ajudar em nada, Cota! Determino ainda, ao prazo de três semanas, o período para que o Ministério Público apresente evidências concretas do envolvimento da Maida Citoi neste caso. Não havendo novas provas ou novas testemunhas, não haverá razões para manter este caso em aberto. Eu acho que sei quem está por detrás disso tudo. Tu sabes, ou sempre soubeste? Você já sabia? Então, traíste-me? Justo, calma, calma. Justo, calma. Vais querer um amigo que te ajude, ou um inimigo que se cale por medo? Fala logo o discurso. Fala logo o nome, homem! O nome! Tifani. Então, tudo isto... Tudo isto tem a ver com aquela mulherzinha.